Em 1957, Padre Agustier Fluentes encontrou a irmã Lúcia no convento de Coimbra, em Portugal. Durante aquele encontro, Padre Fluentes teve uma longa conversa com a irmã Lúcia. A irmã Lúcia confidenciou a ele detalhes inéditos sobre os segredos de Fátima e as profecias da Virgem Maria que se estendem até os dias atuais. Padre divulgou suas palavras e hoje somos capazes de ouvi-las. Aqui estão as palavras de irmã Lúcia, gravadas pelo Padre Fluentes. Padre, a Virgem Santíssima está muito triste porque ninguém lhe deu atenção, nem os bons nem os maus. Os bons continuam no caminho da bondade, mas sem prestar atenção a esta mensagem. Os maus, por causa de seus pecados, não veem o castigo de Deus que já está caindo sobre eles neste momento, mas continuam também em seu caminho de maldade, ignorando a mensagem. Mas, Padre, você deve acreditar que Deus está prestes a punir o mundo e castigá-lo terrivelmente. O castigo do céu está iminente. O ano de 1960 está próximo e o que acontecerá será muito triste para todos e distante de algo feliz, se o mundo não rezar e não se arrepender antes disso. Não posso fornecer mais detalhes porque ainda é um segredo por vontade da Virgem Santíssima. Somente o Santo Padre e o Bispo de Fátima podem conhecer o segredo, embora não tenham escolhido não revelá-lo, para não serem influenciados por ele. Esta é a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora, que permanece em segredo até 1960. Diga a eles, Padre, que a Virgem Santíssima repeteu que muitas nações desaparecerão da face da terra e que a Rússia será o instrumento de castigo celestial para o mundo inteiro. Se a conversão dessa pobre nação não for alcançada antes, Padre, o diabo está travando uma batalha decisiva contra a Virgem. E como você sabe, o que mais ofende a Deus e lhe permite conquistar o maior número de almas em menos tempo é ganhar as almas consagradas a Deus, deixando assim o campo dos leigos desprotegidos e permitindo ao diabo capturá-los mais facilmente. Diga a eles também, Padre, que meus primos Francisco e Jacinta fizeram sacrifícios porque sempre viam que a Virgem Santíssima estava muito triste em todas as suas aparições. Ela nunca sorria para nós. Essa angústia que víamos nela, causada pelos ultrajos a Deus e pelos castigos que ameaçavam os pecadores, penetravam em nossas almas e, sendo crianças, não sabíamos que medidas tomar além de rezar e fazer sacrifícios. Por esse motivo, Padre, a minha missão é apenas falar sobre os castigos materiais que certamente virão à terra se o mundo não rezar e não se arrepender. A minha missão é alertar a todos sobre o perigo iminente que corremos de perder nossas almas para a eternidade se permanecermos presos ao pecado. Padre, não devemos esperar um chamado ao mundo vindo de Roma pelo Santo Padre para fazer penitência, nem devemos esperar que um chamado à penitência venha dos bispos em nossas dioceses ou de nossas congregações religiosas. Nosso Senhor frequentemente usou esses meios e o mundo não prestou atenção. Agora, cada um de nós deve começar a fazer penitência espiritualmente. Cada um de nós deve salvar não apenas a própria alma, mas também todas as almas que Deus colocou em nosso caminho, Padre. A Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos do mundo, mas eu entendi isso por três motivos. O primeiro motivo é que ela me disse que o diabo está travando uma batalha com a Virgem, uma batalha decisiva e uma batalha final em que uma das partes será vitoriosa e outra sofrerá derrota. A partir desse momento estamos ou com Deus ou com o diabo. Não há meio termo. O segundo motivo é que ela me disse que Deus está dando ao mundo dois últimos remédios, o Santo Rosário e a devoção ao Coração Imaculado de Maria. Sendo os últimos remédios significa que não haverá outros. E o terceiro motivo é que, de acordo com os planos da Divina Providência, quando Deus está prestes a castigar o mundo, Ele sempre esgotará todos os outros remédios primeiros. Quando Ele vê que o mundo não presta atenção, então, como dizemos em nossa forma imperfeita de falar, com certo temor, Ele nos apresenta o último meio de salvação. Sua abençoada mãe, se desprezarmos e rejeitarmos este último meio, o céu não nos perdoará mais, porque teremos cometido um pecado que o Evangelho chama de pecado contra o Espírito Santo. Este pecado consiste em rejeitar abertamente, com pleno conhecimento e vontade, a salvação que nos é oferecida. Além disso, como nosso Senhor é um filho muito bom, Ele não permitirá que ofendamos e desprezamos sua abençoada mãe. A oração e o sacrifício são os dois meios para salvar o mundo. No que diz respeito ao Santo Rosário, Padre, nesses últimos tempos em que vivemos, a Santíssima Virgem concedeu uma nova eficácia à recitação do Santo Rosário. Dessa forma, não há problema que não possa ser resolvido rezendo o Rosário. Por mais difícil que seja ele temporal ou principalmente espiritual, com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consultaremos o Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. E então, a devoção ao coração imaculado de Maria, Nossa Santíssima Mãe, considerando-a como semente de misericórdia, bondade e perdão e como a porta segura para entrar no paraíso. Essas foram as últimas palavras de Irmã Lúcia, palavras duras, mas que abrem caminho para a esperança e a misericórdia de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.